Olá pessoal, o Júnior da Blue Home por aqui com vocês, mais uma vez passando por aqui para trazer um vídeo de uma super novidade, um motorhome que encontra-se disponível para venda através da Blue Home de Blumenau, Santa Catarina. Então, esse carro é um veículo categoria A, um motorhome construído sob o chassi do ônibus, um Mercedes O371, carro equipado com suspensão A, motor traseiro, é um belo veículo recreativo. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, desse belo motorhome. Esse carro é equipado com todos os pneus com aro sem câmera, calota e rodoar. Também nós temos dois toldos de rolo manual com aço e inox. Cozinha externa com fogão cooktop, duas bolcas e fia. Então, agora chegou a hora de a gente conhecer um pouquinho mais o lado interno desse belo motorhome. Aqui na parte da frente nós temos a parte da sala com o sofá-cama logo à direita. Vamos virar uma cama de casal. Nós temos lá de cá um balcão e com um dispositivo para guardar os calçados, então logo que entra no motorhome. Ele também está equipado com tela max com blackout e mosquiqueiro. Televisor, smart TV, 42 polegadas. E todo o revestimento da gabine em couro. Os bancos têm regulagem elétrica e também são giratórios. Então, nós temos as sancas com iluminação em LED também. Aqui já partindo para a praia e da cozinha nós vamos ter a de net, de casal e também para quatro pessoas fazerem a refeição. Ar-condicionado split, 12.000 BPUs. Na cozinha, fogão top, quatro bocas, consumimento automático, mármore importado, torneira inox, pia inox, pastilha em toda a área da cozinha, Forno micro-ondas, refrigerador duplex da Electrolux, 207 litros, vários armários, dispensar. Um carro muito bem montado pela MP Motorhomes. Partindo aqui para a parte dos quartos nós vamos ter o de lixo. E ao fundo, o quarto de casal com cama com circulação, a cama está na posição lúdica final. Também temos as anelas equipadas com tela Max com mosquiteiro blackout. Ar-condicionado split no quarto, vários armários, criado mudo, lixo para guardar, pertenço também, decoração. Já no banheiro nós temos ele equipado com vaso importado Tertfort Água Magic 4, Pia com balcão em marmor importado, pastilha, espelho e um amplo chuveiro para banho, todo em fibra, equipado também com clara boia e porta de blindax. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse belo motorhome ou outras novidades que nós temos em nosso estoque, procure o Blue Home nas redes sociais ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. E aí E aí